Galera, beleza? Seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal, dessa vez vai ser um vídeo de Oh My Dog, né? E mais uma vez a gente vai bater recorde aqui nesse canal, né? E na plataforma do YouTube E vamos fazer a maior abertura, a maior invocação aí do YouTube, né? Eu tô aqui com no mínimo, no mínimo mil invocações, né? Mas aí a gente dá pra ganhar algumas coisinhas, então pode ser que aumente bastante, né? Então, já deixa like no vídeo aí, porque eu não sei por quanto tempo ainda eu vou estar gravando aí Tanto o vídeo de Oh My Dog, o vídeo no YouTube, porque tá complicado, né? Os últimos vídeos aí desanimaram bastante, né? Tipo, se eu não for muito chamativo, né? Dificilmente o vídeo pega view Então, né? Isso tá desanimando bastante Mas, conto com vocês aí que gostam desse tipo de conteúdo Deixa like aí, comenta bastante que isso ajuda também E se inscreve se você não for inscrito E se caso você tiver condições financeiras, né? Você pode se tornar membro do canal, você pode mandar um valeu aí Né? Que são coisas aí que você gasta um dinheirinho aí, dois reais aí em diante, beleza? Beleza? E vamos lá, tá? No primeiro aqui, eu tenho 537 invocações E eu tenho a minha outra conta, né? Essa aqui é a minha conta secundária E tenho a minha conta principal, né? As duas estão à venda, se alguém quiser comprar Aqui eu consigo ver, né? Eu vou fazer invocações justamente por causa disso aqui, tá? Então, vamos lá E também vou conseguir bastante recurso Bastante The Dog, né? Então, vamos lá, sem enrolação Vamos saltar aqui Vamos lá Eu tô atrás de Rei Arthur, né? Veio Cleópatra Cleópatra de novo O Cão Rico O Cão Infernal O Cão Infernal O Cão Infernal de novo Atirador é bom Super Cão Cleópatra de novo O Cão Infernal de novo Nem uso o Cão Infernal Super Cão e Cleópatra Cleópatra eu ainda uso Cão Rico também não Atena de vez em quando é bom usar Cleópatra também não Mano, ainda não veio nada de Rei Arthur Ó Não tá vindo Rei Arthur, mano Cara, gente Já fez mais de 100 invocações E não veio nenhum Rei Arthur Tô começando a ficar preocupado Mano do céu Olha aí Depois de 200 e poucas invocações Veio um Rei Arthur Já foram 400 invocações, né? Mais um Rei Arthur Agora Agora Hum Ó Aí veio mais um Rei Arthur Atirador da Lolita Outro Rei Arthur Ok Tá bom Tá bom Isso Cleópatra é boa também Próximo Pronto, né? Pronto, né? Agora a gente vai vir aqui, né? E vamos pegar tudo Vai vir prêmio pra nós Não tanto prêmio assim Mas veio alguns Esse aqui que é o que a gente quer Ó Um baú vermelho pra gente abrir no próximo Então nessa brincadeira a gente já fez 130, 4 430 530, na verdade 530 invocações Então vamos abrir mais essas 50 530 Pronto 530 aqui Não, depois eu pego isso 530 aqui pronto, aí nessa brincadeirinha, os recursos que a gente pegou aqui bastante coisa para a gente fazer depois eu vou fazer um vídeo depois só de invocação, agora eu vou mudar de conta foram 580 invocações naquela lá, essa aqui é a minha conta principal, onde eu tenho mais algumas invocações que a gente vai fazer aqui, mais 490, já foi 580 lá naquele e vamos fazer e com certeza daria bem mais, tá, era só eu entrar no negócio lá para evoluir os cachorros, né, e pegar mais invocações aqui também estou atrás do rei arthur, né, nas duas contas eu foquei no rei arthur o meu objetivo era ter 400 em cada, né, mas eu consegui um pouco mais farmando um pouco mais de invocações só esperando o evento olha velho, 2 reais, estou seguindo e já fizemos as 400 aquele lá a gente fez 600, né, 600 invocações, a gente liberou o pacote de 600 aqui a gente completou 500, né, deu lá o um alerta de 500 502 pegar mais prêmios aqui 600 lá, 500 aqui meu Deus, quase eu compro ainda vou pegar mais aqui e a última, ó no caso aí a gente fez fui ah, ganhou mais ou mais invocações 552 600 lá mais 552 vai dar 1.052 invocações não, 1.152 invocações, galera 1.152 invocações aí é o que a gente pegou aí de print também, né, olha aí, bastante coisa já prontinho pra evoluir nossos personagens eu acho que já dá pra evoluir o o o meu meu rei Arthur meu rei Arthur já vai, ó ainda não ainda não deu pra evoluir e o rei Arthur eu não consegui quase nada de rei Arthur nessa brincadeirinha mas, ó eu digo que ainda daria pra gente fazer bastante porque tem isso, ó ó pega 140 invocações aqui só evoluindo alguns né então dá pra gente brincar bastante ainda aí dá pra evoluir aqui, né hum hum daqui a pouco a gente consegue evoluir olha o tanto aí, ó que a gente pegou entendeu? então isso aqui vai ser suficiente pra gente brincar e ainda tem, né isso aqui que é aleatório então eu vou gravar um vídeo também evoluindo a conta depois das mil invocações então é isso, até a próxima tchau tchau tchau